Com pista molhada e nebulosidade, as condições de segurança e visibilidade nas estradas ficam prejudicadas, o que leva a graves acidentes. De ontem para hoje, três pessoas perderam a vida nas rodovias do Rio Grande do Sul. Acompanhe agora as informações sobre os acidentes mais graves. Em São Sepé, uma mulher morreu após o carro em que ela estava bater de frente em uma carreta. O acidente aconteceu na BR-392, na região central do estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, Ellen de Davi estava na carona desta caminhonete e não resistiu aos ferimentos. O motorista foi identificado como Daniel Pacheco de Vargas. O homem de 29 anos teve ferimentos leves e precisou ser levado ao hospital. O condutor do caminhão não se feriu. Já na manhã de hoje, um acidente entre um carro e um caminhão resultou na morte de um homem de 27 anos na região norte do estado. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 306 da BR-385, entre a cidade de Passo Fundo e o município de Carazinho. A vítima fatal foi identificada como Andrei Nunes, morador de Passo Fundo. Também nesta quarta-feira, um acidente entre dois carros e um micro-ônibus deixou uma pessoa morta na altura do quilômetro 31 da RS-240. A colisão aconteceu entre Monte Negro e Capela de Santana, na região do Vale do Caí. A colisão